Olá tudo bem? Nesse vídeo vou te mostrar algumas curiosidades e características da raça pastor alemão. Certamente um dos cães mais graciosos e ativos, e pode ser conhecido por sua bravura, mas na verdade é um bom amigo da família. Com o treinamento certo, todos os traços fofos deste animal de estimação se destacarão, e nada menos. Este amigo é muito obediente, sempre vigilante, protetor da casa e da família e um modelo de lealdade. Se você se acostuma desde cedo, ele pode ser um ótimo companheiro para tutores, crianças e até outros bichinhos. Quer saber tudo sobre pastores alemães? Então, continue aqui no vídeo. Os cães desta raça são muito ativos e requerem uma boa rotina de exercícios. Como uma raça de caça e pastoreio, eles exigem atividade diária. Algumas das recomendações atuais são jogos que exigem perspicácia. Se isso não for possível, correr já é um bom tamanho para manter os pets longe do tédio. A raça foi oficialmente reconhecida pelo Akassi em 1908, mas o nome da raça foi alterado para Shape Dog em 1917. Da mesma forma, a Gran Bretanha renomeou o cachorro de lobo da Alsácia. Enquanto o Akassi restaurou a raça ao seu nome original em 1931, o British Knell Club não o fez até 1977. Características físicas É um cão muito ativo e musculoso, com patas traseiras ligeiramente inclinadas. As coxas são muito poderosas, e a mordida desta raça também vem de uma mandíbula forte. As orelhas são eretas, pontiagudas e bem alinhadas, em estado de constante atenção. A raça pode ter pelo longo ou curto e sempre tem pelagem dupla. A pelagem é preta com manchas marrom avermelhadas, marrons e amarelas e até cinza claro. Devido às características da pelagem, é muitas vezes referido como pastor alemão capa preta. Personalidade Os pastores alemães têm personalidades fortes e são muito protetores e atenciosos com suas famílias. Esses animais de estimação adoram servir e tendem a ter uma forte tendência a obedecer. Mesmo assim, eles sabem quando e onde relaxar, e são cães muito enérgicos e ativos nesses momentos. Eles são animais de estimação muito inteligentes e sabem como entreter toda a família com os diferentes truques que podem fazer. Coexiste Apesar de serem cães muito confiantes e independentes quando em ação, os animais desta raça não gostam de ser deixados sozinhos. Por isso, é importante criar uma rotina que lhes permita ter companhia e gastar sua energia de forma positiva. Caso contrário, o cão pode ter alguns maus hábitos. Além disso, é importante lembrar que este é um cão grande e precisa de muito espaço para ter uma boa qualidade de vida. Portanto, esse tipo de apoio deve ser fornecido a ele. Socialização Como qualquer cão, os pastores alemães precisam de socialização desde cedo. Isso é muito importante para esta raça, especialmente porque eles podem ser tímidos com estranhos e se sentir desconfortáveis com eles. Ao acostumar seu animal de estimação à presença de pessoas diferentes desde cedo, ele se sentirá mais confortável e menos tímido. A mesma premissa se aplica às interações com crianças e até mesmo outros amigos de quatro patas. Alimentação Alimentar um pastor alemão é um cuidado muito importante para mantê-lo saudável. Portanto, uma escolha de ração premium ou ultra premium, ingredientes selecionados e um suprimento ideal de nutrientes devem ser selecionados. Recomenda-se ainda formular uma dieta para o seu parceiro com a ajuda de um veterinário. Um profissional pode identificar o que seu cão precisa com base nos hábitos, rotina, idade, peso e saúde do seu cão. Saúde do pastor alemão Não há problemas de saúde específicos para esta raça de cão. No entanto, alguns problemas são mais propensos a surgir devido aos hábitos do animal de estimação. Preste atenção especial aos sinais de displasia de quadril e ombro. Se gostou desse conteúdo não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Ative também o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos postados aqui no canal. Lembrando que somos parceiro da maior loja de produtos pets do Brasil. Link na descrição com cupom 15% OFF na primeira compra. E descontos exclusivos no site. Muito obrigado e até mais.